Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma semana de looks na quarentena e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes, gente, de eu começar a compartilhar com vocês os looks dessa semana na quarentena, uma semana na quarentena, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se você por acaso ainda não é inscrito e deixar seu gostei pra mim também, tá bom? E vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E aí 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 Então foram esses, gente, os looks dessa semana, né? Hoje é domingo, hoje é domingo, hoje faz uma semana que eu tô gravando pra vocês os looks da semana E esse é o look que eu mostrei pra vocês de domingo Eu não mostrei o look de ontem e de sábado porque sábado eu não me produzi, eu não vesti nada demais, eu fiz só faxina Fiz faxina o dia inteiro Então, vocês não merecem ver look de faxina aqui, né? Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partilha aqui com vocês Fiquem todos com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau